Todos neste planeta têm um sonho. A pergunta é, até onde você está disposto a ir para seu sonho virar realidade? Veja o Lewis, por exemplo. Certo, Lewis. Arrasa com eles. Falei no sentido figurado. Não arrasa com ninguém, viu? Toda sua vida, o sonho de Lewis foi achar a família que ele nunca conheceu. Eu sei que estão em algum lugar por aí. Mas o engraçado em perseguir sonhos é que ninguém pode fazer isso sozinho. O que você está fazendo aqui em cima? Momentos de desespero exigem medidas desesperadas. E essa viagem sempre levará você a lugares que nunca imaginou. O que é isso? Onde estamos indo? Pro futuro! O primeiro visitante do futuro... Puxa! ...descobrirá um mundo novo bem estranho. E uma família... Lewis, conheça os Robinsons. Mais estranha ainda... Por que seu cachorro usa óculos? Ah, o plano de saúde não cobre lentes de contato. Sapos? Ensinei tudo o que eles sabem. E o único jeito de voltar pra casa... Eu tenho que achar minha família. Vamos te ajudar, garoto! ...está prestes a ser roubado... ...por um cara que é mal pra burro. Mas... Agora você está sob o meu controle. Estou sob o seu controle. Não repita tudo o que eu disser. Não vou repetir tudo o que você disser. Isso é mais difícil do que eu pensei. Da Walt Disney Pictures... Se eu tivesse uma família... ...ia querer que fossem todos como vocês. Você tem que voltar pro seu tempo. Quando se trata de aventura... Ei, cara, não dá pra te levar a sério com esse chapéu. Quando se trata de família... Minha esposa tá mandando ver na cozinha. Anda, vê aí, olho seu! Quando se trata de comédia... Eu uso adesivo de cafeína. Me mantenho acordada vários dias sem efeitos colaterais. Ah! Perdão. Não há tempo como o futuro. Agora escapa. Pega o moleque. Por que eu não pego o moleque? A família do futuro. Ai, Doris, abre isso, abre isso! Não há tempo. Obrigada.